E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Quando que Saulo, o Senovão aí tem 23 anos... O Seno tem topete, né? Já falaram, pô, 23 anos e careca. O público dele já está buchitando aqui até dizer chega. Já passou o minoxidil, men? É um assunto delicado. Me ofereceram até parceria, uma marca de cabelo, para tomar uns remedinhos lá. Só que aí tinha que acompanhar um outro negócio junto, que é um comprimento de fila. Viagra. Viagra. Não, não é isso. É que uma das coisas, ao mesmo tempo que passa esse minoxidil, tem que tomar um outro negocinho que tem lá as coisas, os efeitos colaterais. Tá. Que vai indo febre de boa. Hemorroida. Tor de cabeça. Até o hemorroida aí também. Impotência. Mas tem lá o raio do broxismo, né? Impotência sexual. É. Aí é melhor deixar quieto. Aí eu falei, vamos calmo mesmo. Não é, mano. Melhor ser calmo do que broxa, né? Foi uma indireta para mim, Guilherme? Foi. O Mucar, ele faz... Cheio de cabelo. Não, ele faz tratamento diário, mano, para... Proxismo. Vamos introduzir no Saulo, para ele pegar e falar como é que ele começou com o CS. Então, comecei com... Começou a fazer vídeo, já começou com o CS ou foi outro jogo? Na verdade, o meu primeiro vídeo, eu comecei com 15 anos no canal a fazer CS, mas o meu primeiro vídeo foi de Clash of Clans, mostrando uma estratégia de ataque no Clash of Clans e postei só de sacanagem. Aí depois eu comecei a fazer conteúdo de CS. Comecei a fazer live, 15 anos eu estava na escola, 15 anos, primeiro ano colegial ali mais ou menos, né? Comecei a fazer as livezinhas, fazer vídeo completamente só por gostar de jogar. Tipo, isso virou minha profissão também, porque eu não tinha, não conseguia pensar em nada do que eu ia fazer da minha vida. Desde os 15 anos fazendo live, fazendo vídeo para o YouTube. Começou a render mesmo, pô, vou começar a fazer, disso vai se tornar minha profissão depois de um ano e meio. Até então era só um hobby. Então depois de um ano e meio começaram a surgir algumas parcerias de CS. E aí eu comecei a fazer vídeo primeiramente jogando. Desde quando eu comecei a jogar, eu sempre me alucinei pela questão das caixinhas. Caixinha de CS dentro do próprio jogo, né? E caixinha, caixinha. Só que eu não tinha grana para ficar abrindo caixinha, caixinha, caixinha. Era uma caixinha ou outra. Inclusive tinham amigos meus da escola que jogavam e teve uma situação engraçada que um dos meus amigos, a gente comprava gift card e colocava na Americanas. Ele comprou três gift cards de 30, 90 reais. E foi abrir a caixinha. Aquele da Steam, né? E aí foi abrir a caixinha e ganhou uma faca. Pá, ganhou uma faca, alucinou todo mundo. E aí ele achou que era coisa fácil, né? Aí ele foi, vendeu a faca e abriu tudo e perdeu tudo. Perdeu tudo e a gente até brinca. Pô, ganhou na Mega Sena e apostou tudo na Mega Sena de novo, né? Perdeu tudo, desistiu, começou a cheitar e sem ser amigo meu, inclusive, cheitou. Perdeu a conta e tudo mais. Perdeu até a conta. Perdeu a conta. Perdeu as skins. Quando você chita, mano, já eram as skins, né? Você perdeu, tomou bambá, que é aquele abrax. Sim. Aí os meus amigos da escola pararam de jogar e eu fiquei apaixonado pelo CS. Eu já tinha jogado o CS 1.6, só que só de sacanagem mesmo, nada. O CS Go foi mais assim mesmo. Eu comecei com notebook, não gravava e eu pedi para minha mãe de presente para estudar para o Enem. Pedi para ela de presente para estudar para o Enem o computador. E aí eu comecei a gerar um conteúdo e desde então estamos aí no mesmo ritmo. Sua mãe nunca desconfiou? Então, era tenso, porque eu obviamente morava na casa dos meus pais e eu falei, pô, conteúdo de jogo vira madrugada, né? Sim. E o quarto da minha mãe era do lado, parede aqui. Ela chegava na live desligando a internet, falando, pô, desliga isso, não sei o quê. Mas depois de muito tempo, ela começou a entender que aquilo ia para frente e aí começou a ser mais de boa. Quando você chegou lá com a BMW X5, ela falou, ô, filho, é realmente aí, pô, melhor investimento que eu vi na minha vida, né? Você quer outro PC, não? Até ela até brinca com isso, que tipo, pô, quem começou fui eu que te dei aquele computador para você estudar, né? Graças a Deus, meus pais não eram muito mente aberta, mas depois que começou a ver que, pô, um menino de 16 anos está ganhando um salário mínimo jogando joguinho na internet, pô, absurdo. E aí foi ganhando proporção, né? Então, não precisei ganhar absurdos para eles respeitarem o que eu queria fazer. Só que a minha mãe sempre teve aquele pensamento de preocupação, acho que todas as mães têm, né? Tipo, até quando isso vai virar? Você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma coisa. E aí eu fui fazer o Enem, só que eu passei mal na prova do Enem, deu um negócio que eu tinha comido lanchão antes e desisti do Enem. Será que foi porque de nervoso não, cara? Você tinha comido uma coxinha lá com um paciente óleo. Meteu o louco para não fazer. Aí eu não passei nenhuma faculdade no Enem e aí fiquei lá fazendo meu conteúdo mesmo e até hoje estamos fazendo. Nessa época que você começou, você tinha topete? Por incrível que pareça, eu era cabeludo para caramba. Sério? Depois que eu emagreci, eu cheguei a pesar 140 quilos. Mentira, cara. 140 quilos é 10 quilos a mais que eu tenho hoje, que eu também estou fazendo. Não, eu era bem grandão mesmo, bem... Como é que você fez? Você fez bariátrica, não? Não, foi na raça. Caraca, mano. Eu pensei que você tinha usado cheater. Tem uma ausempiquezinha assim? Então, eu cheguei a tomar, só que não foi muito o raio do Clembuterol. O que é isso? Não vou falar, não. Não tomem. E olha que eu já fiz... Mano, eu estou há 25 anos. Não, isso aí não tomem. É remédio de asma para cavalo. Meu Deus! Só que eu não tomei muito tempo isso, não. Mas o que acontece? Porra, que eu tô todo... Trem... É... Dá trem... Cibutramina eu tomei, cibutramina. O outro vídeo foi falando sobre o ASPX, que todo mundo já conhece, né? Que cheatou em LAN e foi descoberto ao vivo e a cores. O ASPX, eu vivi com ele, entendeu? Tipo, eu era rato de LAN house na época que tudo isso aconteceu. Inclusive, aquela thumb ali, eu estava com um cara que estava filmando. Esqueci qual era o nome do site. Aí ele sai correndo aqui, ó. Aquele cara pega e fala... Não, mas vocês viram um cheater ou não? Então explica isso daqui no vídeo. Aí o cara pega assim e sai correndo e tal. Os caras colocam ele para explicar as jogadas. E ele não consegue. Aí ele fica dando migué e chega uma hora que ele sai correndo. Falaram para ele, ó. Acusaram ele e botaram ele para explicar. Os próprios jogadores dos outros... Das equipes que participaram ali acusaram. Foi uma COD5 em Curitiba isso daqui. Ele estava em Curitiba, velho, nessa LAN house. Lá na LAN house mesmo. É, na LAN house. Aí reuniram algumas casinhas, tá ligado? Apresentaram e botaram para ele. Ó, explica tipo o que você fez aqui, tá ligado? Só que ele ficou muito nervoso. Aí ele soltou a pérola, né? Se eu tivesse cheatado, você acha que eu teria ido lá do outro lado? É, ele não. E aí ele ficou, se embolou todo e... E cravaram que ele estava cheatado mesmo. Assim, prova concreta assim, estava. Não foi banido. Nunca teve um VAC no SPX. Na época, o Fallen fez o que você fez aí. Pegou as jogadas e comentou. E postou no Twitter e tal. A galera mesmo, da época do 1.6, mano. Falou, mano, ele está batutado. É, tem uma espécie de delação premiada. Tem no YouTube. Quem aplicou o ban foi o Apoc. E aí ele conta que meio que ele chamou os outros quatro jogadores da equipe do SPX e falou, ó, o banimento do SPX vai ser esse. Se vocês me ajudarem, o de vocês será, tipo, vamos supor, um ano, seis meses. Aí os caras falaram, ó, ele sempre joga meio estranho, realmente, escondendo a tela. Enfim, meio que o... Ele jogava com o monitor virado. Ele sempre jogava na ponta. Ele jogava na ponta e virava o monitor assim... Falaram assim, ele passava umas causas meio estranhas, assim, do nada. Tipo, vamos entrar aqui, galera, tem ninguém. Mas ele nem tinha entrado ainda pra falar, tá ligado? Sabe quem era do time dele? O Chadim? O Chadis? Ah, tá. Na época, é Cocobra. Cocobra, o Godox sabe muito. É, cara. Daí, tipo, na época, velho. Eu gostava muito dele, mano, mas... O Zubatopo. O Zubatopo. É que tem os cheats... Não sei se você sabe. Tem o cheat mais padrão, que todo mundo sabe, que é aquele que vê o boneco inteiro na tela e tal. Esse é o mosquito. É, tem os cheats que são, tipo, na caruda. Você vê a silhueta e tal, atrás da parede, né? Você vê do outro lado, você fala, pô, esse cara tá cheatando. Pontinho vermelho na parede. E ele binda, então, tipo assim, aquele pontinho só aparece e quando ele aperta, dá o tecla. Então, é muito difícil visualmente você falar, pô, tá. Tanto é que teve um caso recente, acho que o cachorro consegue explicar mais do que eu, o Forsaken. Forsaken, foi em 2018, é. Não, mas esse daí caiu, mano, esse daí já era. Foi em LAN. Esse daí foi do Morgue Grande, que é a Optic, só que ele era da Optic India. E aí, no campeonato da... Acho que da ESL, cara. Ele, mano, apitou lá no PC dele, aí os caras foram ver e, mano, acharam um cheat. Tem até um vídeo, assim, uma gravação que os caras começam a mexer, assim, no PC dele. Aí, uma hora, ele, mano, tenta empurrar o braço do cara e beleza. Ele tenta arrancar, tipo, sai daqui. Só que, assim, o cara ferrou, porque a Optic era uma org, mano, de campeonato mundial. Na época, inclusive, eles tinham o time de CS feminino brasileiro. E aí, mano, eles recingiram com todo mundo, tá ligado? A vergonha foi tão grande que eles falaram, mano, fechou o nome, man. Fechou o nome. Fechou a hora da Org, tipo, da Índia? Da Índia. Era a Optic India, é. Da Índia, ferrou com o nome de toda a Mundial. É. Xiii, tá em Lan House, tem que ter muita cara de pau. Não, não é em Lan House, não. É esse L, campeonato gigante. Irmão, não é em Lan House. O do ASPX era na época que a gente jogava valendo mouse, velho. Mano, você vai jogar no stage, truta. Você é louco, mano. O cara teve coragem, velho. E papo de quê? 13, 14 anos atrás? 2011, né? É, foi 2010, daí, do ASPX, né? Foi uma das últimas World Cyber Games, cara, WCG. Eu fiz um vídeo no meu canal que o título é Usei o Hack do ASPX. Que eu configurei ali no CSI, dentro do meu servidor. Uma bind que quando eu apertava, só a cabecinha dos inimigos aparecia branca, assim. Aí eu ficava bindando e aí eu meio que fiz esse vídeo pra mostrar mais ou menos como que, teoricamente, tinha sido esse cheat que ele usou, né? Que é o pessoal... Mas até hoje ele nega. Ele nega. Nunca sumiu. Nunca sumiu. Mano, eu peguei... Ele é modelo na Europa, cara. Peguei, tem um... Tem um vídeo meu perdido. Eu não sei, ele tá, tipo, sei lá, no limbo. Mas eu tenho um vídeo que eu sentei no bar com ele e conversei com ele. Eu não sei onde tá esse vídeo, mas ele existe. Tá no YouTube, porque eu já tive muito canal antes. E ele admitiu? Cara, ele não. E eu conversava em off e falei, mano, qual que foi e tal, mano? E tal, ele não, não usei, cara. Mano, tipo, né? Aquele cara... Imagina, cara, realmente não usei. Mano, e aí? Foi só filho. Mano, ele olhava no meu olho, assim, depois que a gente terminou, tá ligado? Ele olhava no meu olho e falava, não, não usei, não usei, não usei. Pá, mano, eu vou tentar achar esse vídeo. Acho que a visão nerd é o nome desse canal, velho. E ele falava, não usei, não usei. E eu falei, mano, agora... Vamos tomar uma cervejinha ali, pá. Tomamos umas três, quatro garrafas, velho. Aí ele falou, eu usei, eu usei. Não, usei, eu usei, não, velho. Depois de quatro, continuou falando que não. Aí agora eu sei que ele tá morando na Polônia, né? Ele virou modelo na Polônia e jogou esses dias aí um qualify. Ele é apaixonado, esse cara era louco. Ele jogou no time do KNG. Ninguém sabe, mas ele jogou no time do KNG lá traizão. Te amo muito, vida, muito, muito. Ah, para, eu vou chorar. Mas eu espero que quando você ficar mais velho, se Deus quiser, queira, que a gente esteja muito junto até o final da vida, você não fique... Broche! Aí acabou, hein? Aí, 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 gente, pô. Você vai falar. Tá achado ao vivo, velho. Não, tudo bem. Não é à toa, não, tudo bem. Não é à toa que lá... Para a minha futura esposa, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um kit lá em casa. Quando eu não funcionar, eu terei equipamentos que... Você vai melhor cuidar do recado, tá? Terei equipamentos. Essa que você vendeu para o Gaulês, que você falou... Butterfly Rubi. Essa daí. Ele que pediu ou você ofereceu? Como é que foi essa transação? O que acontece? O Gaulês, ele tinha comprado... Foi uma situação até curiosa. O inscrito do Gaulês ganhou uma Butterfly Rubi dessa, só que a dele estava com um float um pouco maior. Abrindo caixa. E ofereceu para o Gaulês... Abrindo caixa na própria Valve. O inscrito ofereceu para o Gaulês, e o Gaulês fechou o negócio com ele. Só que aí, no meio do caminho, no envio da skin, o inscrito foi escamado. Foi roubado. Foi roubada a skin. E o Gaulês, na maior humildade, pagou. Meio que assumiu o prejuízo do inscrito. E aí, o Gaulês foi e estava à procura de uma Butterfly Rubi. E o cara foi escamado mesmo. Aumenteu o louco. Já faz bastante tempo. Deve ter sido escamado, sim. Creio eu que foi. E aí, o Gaulês pagou a faca. E foi atrás de outra. E aí, alguns inscritos meus vieram me falar. Pô, o Gaulês está querendo uma Butterfly Rubi. Eu estava com a Butterfly Rubi. Eu nem estava querendo vender na época, mas era um conteúdo interessante para o meu canal. Pô, vendi uma faca de 20 mil para o Gaulês. Era um conteúdo legal. E acabei vendendo pelo preço correto da época. Não foi que eu vendi mais barato para o Gaulês. É que a skin subiu muito. Hoje, uma Butterfly Rubi deve estar na faixa dos... Eu acho que está uns 14 mil dólares. É, 70 mil. Puts, mano. Então, o Gaulês se deu bem na negociação. Não, o Gaulês se deu bem demais. Porque depois que subiu, provavelmente, o gráfico dela... Subiu recentemente. O boom das skins mesmo foi em março agora. É, lançamento do CS2. Só que já foi uma crescente. Estava vindo crescentes, mas o boom foi em março. Então, o Gaulês tem skin lá que ele pegou há muito tempo atrás, que hoje vale uma nota. Ele tem duas Alps Prints que só ele tem, que é as Gêmeas. Então, tem skins do Gaulês ali que não tem preço. Ele pede o preço que ele quiser. Se alguém quiser pagar, é aquilo, senão está lá. E o inventário do Gaulês busca fazer algo bem temático. Então, por exemplo, essas AWPs que o Saulo citou, ele pegou duas AWPs exatamente iguais em questão de float. Mano, o mesmo float do primeiro número ao último. Isso é quase impossível. É quase impossível. São quantos caracteres que tem ali? Cara, são zero ponto e aí mais 20 dígitos. Imagina os 20 dígitos iguais. E como o cara acha isso? Ah, ele conseguiu. De alguma forma, conseguiu. Conseguiu. São as únicas também. Aí, o que ele fez? Teve a sacada dele de, tipo, mano, colou o adesivo lourado do Henrique em uma e do Lucas em outra. Tipo, são Alps Gêmeos. Ah, que da hora, mano. Puta, que foda. Quando o Cachorro veio aqui, a gente perguntou de uma figura que é bem polêmica no cenário, né? Queria saber sua opinião aí, o que você acha de Wave. Wave não gosta muito de mim, não. Eita, nós. É porque eu sou brincalhão na live, né? Eu sou brincalhão. Então, tipo, a galera pergunta, pô, qual que é o seu time brasileiro que você faria? Eu coloco em Game Leader, com certeza o Wave. Assim, porque é top 9 nacional, tem que respeitar, né? Mas, no começo, eu cheguei a conseguir parceria pra ele. Ele gostava de mim. Você trocava um WhatsApp dele? Não, eu consegui uma parceria pra ele, que ele tava fechando com um manager, só que o manager tava fazendo sacanagem pra ele. Ah, ué. E aí, ele me chamou... O Alan Jesus. Tipo um Alan Jesus, ele me chamou pra trocar uma ideia e eu fui falar com o meu contato, que era o mesmo site. Fui trocar uma ideia e perguntei pro cara russo, perguntei pra ele se realmente era o valor que o manager tava passando pro Wave. E era, tipo, menos da metade. Então, o manager tava se sabotando ali, tava pegando grana. E aí, eu ajudei ele com isso, coloquei ele direto com o contato com o site e mil maravilhas. Só que aí, passou um tempo, o Wave começou a me odiar. Eu acho que por causa das brincadeirinhas na live mesmo. Ele é muito chato. Mas nada contra, ele tem a... Como é que é, hein, cachorro? Ele é muito chato. Assim, é que ele faz um... Importável, mano. Eu acho... Tipo, você virar pra um cara que você tá dando aula, falar, pô, você jogou errado, fica olhando pra parede esse round. É um negócio, assim, meio surreal o que acontece, né? Fica olhando pra parede. É, teve um caso que o cara não fez o que ele mandou fazer. Ele mandou e chegou no round seguinte, na base, e falou, olha pra parede aí e fica o round inteiro pensando no seu erro. Ele mandou que foi o burro, não lembra? Quando o burro pegava Ian no canto da escola e colocava o chapéu? É, a joelha no milho. A joelha no milho. Caraca. Assim, eu até hoje não sei se ele é um personagem ou se ele é aquilo mesmo. Cara, eu achei que ele era um personagem por um tempo, porque não era possível que existisse alguém dessa maneira. Só que ele manteve muito esse personagem. Mas isso é aquilo que eu falo. O personagem do CS que, mano, treta com o Fallen, tá ligado? Ele tem que ser muito idiota, mano. Isso foi surreal, você sabe disso? Tá ligado? Ele tem que ser... Cara, eu não lembro, cara. Eu já ouvi falar mais uma coisa. Não, foi agora. Foi agora? Foi recente. Não faz muito tempo. O Fallen deu um gank. Ele tava vendo de dar gank no Wave, não era? O Fallen tava terminando a live. Aí ele falou, vamos dar um gank aqui, galera. Vou finalizar. Aí ele começou a rodar as lives de CS abertas. Aí ele abriu a live do Wave. Ah, vamos ver aqui o Wavezão. Clicou na live do Wave. Sempre polêmico. Aí o Wavez, sei lá, tava xingando alguém na hora. Tá ligado? O Fallen só chegou e falou assim, é, o Wavez sempre polêmico. Mano, ele fez um... Nossa, sei lá, ele começou a gritar na live, xingar o Fallen. Falando que o Fallen não poderia fazer isso, porque ia levar hate pra ele, isso e aquilo. Aí o Fallen, mano, não tava entendendo. Aí quando o Fallen viu que era sério, ele falou, pô, beleza, Wavez. Faz o seguinte, então. Fica você aí, eu aqui. Tem que ser muito burro, mano. Todo respeito, mano. Logo com o professor, mano. É. O cara mais good guy do cenário. O cara mais good guy falou assim, ah, Wavez. O cara que só agrega, tá ligado? Sempre polêmico. Sempre polêmico. Que ofensa. E outra visibilidade que ele tava dando pro Wavez ali também, né? Na live devia ter o quê? Umas 20 mil pessoas. Pô, vou dar o gang aqui no Wavez sempre polêmico. Era uma chance, querendo ou não. É, não vamos ver. Trabalho do Wavez. Querendo ou não, mano. Tipo, brasileiro... Por que que Big Brother e a Fazenda são um reality mais isso? Porque a galera gosta disso, velho. Tem gente que gosta de ver o Wavez juntando com os outros e dar risada. Fica maluco de dar risada em casa, pô. Tem um clipe do Wavez que é meu predileto. Ele tá... Ele tá gritando assim, jogando em live, gritando, né? Tipo, ué, xingando lá alguém, ofendendo, falando um monte de porra. Aí alguém abre a porta, o pai dele bate na porta e manda ele calar a boca. O pai dele? É, só que detalhe, ele deve ter uns 40 anos, tá ligado? Imagina você, com 40 anos, seu pai batendo na porta. Não, já aconteceu com a minha mãe. Ele mora com a mãe dele. Pô, mas... Pelo amor de Deus. Ele joga louco comigo, lá às vezes não aparece.